G2A Esse vídeo se trouxe a vocês por G2A.com e se vocês quiserem Rocket League já sabem G2 já está aí o link na descrição, compra já e claro não se esqueçam de deixar aquele likezinho no vídeo se vocês gostam do Rocket League pessoal Mega Like Zone e... era um bom golo não era malta era bom golo, o que é que eu ia dizer pessoal já sabem Mega Like Zone bora destruírem os likes não custa nada pessoal de apoiar o vídeo eu fico contente ok se puderem deixar o likezinho eu agradeço ok malta muito obrigado a todos, agora sim vamos tentar concentrar que isto arranca 2 vs 2 e convém não perder bem, alta golo se eu fosse o rei eu é que não consigo depois controlar o carro no ar porque senão era altas golaços sabe como é que eu tento controlar o carro no ar e eles a pensaram ele vai mandar puta de jardem não, remate seco mas bem colocado olhem lá, curtam sabe como é que eu às vezes lembro-me de controlar o carro e não funciona GTA é GTA, era bom era mais fácil bem, um acero um acero vamos lá mas é que isto já está a começar bem pessoal será que hoje vamos ter 3 vitórias já não temos 3 vitórias há algum tempinho tipo assim mesmo cuidado aí, cuidado aí ih, cagando na corte Jesus corte do ano aí vai, bola para o ar tá até o golski não, não vou não vou que o outro está ali na baliza colado está lá adiantro não está nada boa defesa toque de merda foi um toque mesmo de merda ih, desculpa lá alta para nada bem foi nada de mais mas bem vamos parar aqui a bola vamos parar aqui a bola assim pá isto, eu não gosto quando as bolas começam a ficar muito presas aqui opá oh maninha eu acho que está a abusar o maninho vai lá para a frente o maninho então Nora, estás fixando ai mano foi muito foi muito olha aí a beleza tira 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 assim acho que quase desculpa apanhei o busto não sei como Cláudia, porque é que você veio? vim à bola ao mesmo tempo olha o gajo vai passar quase quase falta um falta um falta um falta um olha é raro isso foi tipo nós ao caso já fui fuck não consegui dar de lado Ana está lá dentro vem ainda dei um toque no Yoko acho que é Yoko não é? idko idko não sei se ele ia defender mas dei um toque mesmo para olha lá está ó dei um toque para a frente não eu também acho que já não conseguia defender 2-0 bora lá pessoal é hoje hoje é as 3 vitórias que já não temos há muito tempo vai tu vum 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 por acaso Rocket League pessoal eu adoro mesmo jogar Rocket League é mesmo um boi fixe tipo melhor jogo de sempre mano Vitoritos bacana não é? é 20 euros Rocket League custa 20 euros quer dizer na G2A é mais barato malta já sabem G2A é mais baratinho como sempre não é para mais que o Tiago 3% de desconto quer melhor na G2A não é 20 euros ou? por isso é que eu compro uma 20 euros por acaso não sei não sei que 20 euros hoje é o preço oficial dele digamos assim agora o preço da G2A não sei brata acho que é 5-15 ei não mano não mano eu estou a jogar mesmo fixe mesmo bacana tipo aqueles toques mesmo de belos olha lá olha aqui olha lá quase sem boost nenhum ó um beijinho na bola foi mesmo tipo um beijinho mesmo na bola não mano isto até dá gosto mesmo até dá gosto bota nisso bota 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 olha o gajo não WTF o gajo não tocou? calma depende como ela não coloca ela ah bateu mal bateu mal bateu mal bota 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 o gajo calma cuidado aí eu estou aqui ui ou defendes tu porque eu falhei o que anda é erro mano não sei se não andam lá 3-0 em princípio eles não devem conseguir dar a volta não é? pode acontecer mas Ui, te agosto aqui. Tem um boost. Ah filho da mãe. Tá aí, tá aí. Deixa eles vir. Vai bola, vai gás, vai tudo. Ih, falhei mano. Tá gol de eles, agora tá gol de eles. Ok. Erro nosso. Erro nosso. Erro nosso. Não vou, não vou. 3-1, 1 minuto e meio. Pá, se eles terem comeback, digo, são os reis. São os reis. Eu acho que não, eu acho que não. Ainda vamos marcar, mas é mais um nós. Yo boy, yo boy. Ya boy. Ya boy. Olha aí, olha aí. Eu nem sequer toquei na bola. É para ti. Eu dei um toque, foi sem querer. O gol deles. Não. Mas foi sem querer, era para nada. Era para passar por cima. Bom toque. Ah, meu amigo. Está teu. Não vai nada, foda-se. Eu não tenho buço suficiente. Estava já na chota. Veja a minha gota. O buço é tipo a gota. Estava a gota na chota já. Meu irmão. Meu irmão, não estou gostando da situação. Eu, na posição que estava, já não conseguia fazer nada. Vá, bora lá. 2, 3, 2, 1. Vai tu, eu vou ficar na baliza agora. É melhor ficar cá atrás. Que é para segurança. Nossa. Safety first. Que os gays agora lembraram-nos de jogar. Vai, vai. É isso mesmo. Não é não que ele mandou a bola para trás outra vez já. Ai, Jesus. Ai. Vamos ficar com esse boost. Fodeu. Opa. A próxima, deixe para ti. Foda-se, que anda aí, mano. É o que está no teu boost. Eu preciso mesmo do boost. Cá cá atrás. Vai, está sozinha. Ela vai para a meia. Bem, caras. 4, 2. Sim, está bem. Ele pensava que eu ia mandar por cima. Eu digo, não. Olha aí, ele pensava que eu ia mandar por cima e eu só lhe dei um toquezinho seco. Então, ele não pensava que eu ia mandar por cima e que tu estavas parada. Ele estava parado. Mas eu ia sozinho. Ei, está sozinho o gajo. Mas eu fiz isto. Fica a fecapa tu. Deixa-me jogar eu contra ele só. Tá bom. Só vou ficar com ele. Para ser mais justo. Apesar que é só 20 segundos, não é? Oh, que chunga terem saído. Não é para mais que eles estavam Primeid. Que ele tem o símbolo do Primeid. Ai, bué porco. Man, onde está o teu amigo? E o Rei Squit? Não é para mais. GG, mano. Boa jogo, boa jogo. Pessoal, primeira vitória. Nada mal. Aqui um Rei Squit ao final. Vamos agora para o segundo jogo e já voltamos. Vamos, meus amigos. Dois primeiro novamente. Vai ser foda. Os propensos tem que ir lá em tudo. Já é RDC. Xé, mano. Eu sou do já RDC. Mas nós aqui é busquinha. Eu não sou busquinha. E aí, mano. Como é que eu falhei? Isto foi tão mal da minha parte. A sério. Não sei mesmo como é que eu falhei. Eu ia mandar a ganda bejanha, mano. Alava. Foi péssimo, mano. Esfogo. Como é que eu falhei, mano? É que tipo, quase que era golo que eu conseguia marcar. Se calhar, percebes? A cena... Vou direto. Direto, olha. Não é não. Ele consegue cortar. Podia ter sido direto. Era eu à bocado. Fui mesmo burro, mano. Anda feio. Estou a ficar sem percepção do jogo. Não. O que nós precisámos agora é os dois na frente. Que é para tentar revirar a situation. Vou dar essa bola a cair para esse lado. Ai, Jesus. Que sorte. Estes tento atirar agora. Vem. Não dá. Muito alta. Se não fosse alta, tinha marcado golo. CARAÇAS! Não gosto nada de começar a perder, pessoal. Desanimam kits. Não por mais culpa minha. Anda lá. Calma. Vamos ser nós a dar o comeback agora. Só não podemos não amar mais, já. Há certas cenas que não podemos falhar. Que caralho, gente. Sai daqui. António. É isso? Mano, mas eles também estão a jogar fixe. Inscreva-se. Precisamos de atacar, caralho. Acho que são só eles atacar agora. Ui. Ui. Se essa a... Ah,すごい. Que coisa é isso. Oh, come on. Que coisa é foda este jogo. Estou com uma tensão. Nossa Senhora. Mano e o gajo apanha-me o busto Olha ele a tentar-me reventar Oh eu estou retomando Espera ai Ai mano ele veio malapado Foda-se como é que eu não estou a tocar Caranças Obrigada Esses fails Tenho busto Pessoal esquece não vamos ganhar este Eu faço sério esse queixo de algum fixe Ai Jesus Mano foda-se como é que Como caraças Leva tu Caranças temos que atacar anda lá mano Está muito preso a bola Ah puto o gajo está lá sempre Mano aquele gajo Esse gajo está lá sempre para mandar a bola para a frente Oh Eles jogam fixe Não se pode dizer que não Mas se eles ganham com aquele golo do autorice Mano foda-se os gajos não caem em nada Puta que pa- olha Quem caiu fostou E eles falham Estás a ver é por isso que eu digo Eles não podem ganhar com aquele golo meu Eles não jogam nada do outro mundo Gosta Foda-se caraças mano Foda-se cara Não Não caraças Deixa Foda Já foi tarde Temos que atacar ao máximo Mano foda-se Ganha sempre ele caraças Mano foda-se Não Vai lá ataca Ataca ao máximo Temos que mandar a bola para a frente 54 segundos Mano nós vamos ganhar com aquele golo de estupidez Não pode ser Eu tento espetar chapéu e tudo E não dá mano Tô aqui sem busto há 2 anos Leva Não dá Foda-se cara Foda-se caramba Nossa senhora Que nojo que me está a dar este jogo meu Tem que ser agora Agora ou nunca Nossa Esse cara está sempre lá Não dá acabou Foda-se que nojo mano Que nojo A sério Pás Que nojo Que nojo Que nojo mano Foda-se com aquele golo de merda meu Caralho Vora lá pessoal Ganhamos o primeiro No segundo Perdemos com o golo de Altarice Como eu erro Nossa senhora Manos que estupidez Vamos agora para o terceiro É a melhor de 3 basicamente É a melhor de 2 É a melhor de 2 É a melhor de 3 Gal Donator Gal Donator Vlá Donator Vai tu Gal Donator Bora lá pessoal Agora é a última Tem que ser para a vitória mesmo Esta vai ser mesmo para desfazê-los Comê-los bips Vou comê-los bips mesmo Quero ver olha Vai já perder um golo Que até vão andar de lado Não é nada Não é nada Não é nada Porque eu não quero que eles Também comecem já a ficar tristes Vais a ver se eu fico triste Não quero saber Eles não querem Eles tipo vai perder Não quero saber Onde é que eles são? Estão os dois ali parados Estão os dois ali parados Bem jogado Eu já não ia conseguir Eu não ia aparecer Eu ia aparecer ali no meio Eu já estava a rezar tipo Cláudia aparece Que eu já não ia conseguir mesmo Eu não ia aparecer ali no meio de vocês Para acertar a bola Bem 1-0 Eu disse que este nós íamos ganhar pessoal Não disse então pronto Vamos lá mas é que Eu vou Vamos 2 mesmo Bang 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 Bola para o nosso lado Um astrés Dou aquele toquezinho de leve Agora aqui Como falhei digo que és jejão Te faço aqui uma defesa Falho aqui Quer para a bola ir para ti Tu acertas exatamente Tudo muito bem programado O gajo aqui está a dormir Dou um toque muito mau Que foi muito de força Não foi mau foi de força Aqui Golpe de escolete Tu tiras Exatamente Está a correr tudo como programado Vai jogar a bola para o meio Falhas de propósito Atenção Isso foi de propósito Não foi de propósito Era para dar decisão Não foi que isso faz tudo tático Eu falhei de propósito Também Falhas de propósito E gol deles Não é nada Ai que patos Nossa senhora Isto foi muito patola Escudo para ele lá dizer Mas foi Porque era só encostar Ele até já está a dizer assim Que muito ao companheiro da equipa Normal Aquilo era só mesmo encostar Eu falo Não é não Não é? Não é? Vou recuar 1 0 0 Está tua? Não. Não. Ah, mãe... Deve estar atenta. Se eu não tivesse marchado atrás... Fique atento. Olha aí este gajo. Estás a voar? Se eu não tivesse marchado atrás... Deve ter a câmera na bola. Eu vou, eu vou. Eu tinha a câmera na bola. Eita porra, que ela ressaltou para caraças. Tua? Um comigo. Mano, eu passei a centímetros da bola. Centímetros, tipo. Literalmente. Calma. É que isto é bem previsível o que ele vai fazer. Tipo, se eu me lançar eu contra ele... A probabilidade de eu me conseguir pintar é na boa. Um para um é easy. Isso é essa via salta. Já foi tarde. Não quero dar uma lapada. Já foi tarde. Tarde demais. Péssimo da minha parte, nossa senhora. Banana, pessoal. Vire banana agora. Vamos também. Podia mexer. Para a mãe sim. Vou tentar meter meia. Oh meu Deus! Isto quase que era perfeito. O gajo ia me dar lá dentro sem saber. Vai meia. Vai meia. Filha da mãe, a bola ressaltou mal. Já iria, não gajo. Apesar que eu ia tocar na bola e não toquei. Não tenho gosto. Não. Ela também foi devagarinho. Putz porra. Não dá. Come on, manos. Eu não posso perder este. Depois do ultimo jogo que perdi por aquelas estupidez. Eu agora não posso mesmo perder este. Aí o gajo deu-me uma panada. Não. Nossa senhora. Aconteceu o que aconteceu ao gajo. Aconteceu-me a mim agora. Ele mandou contra mim sem eu saber. Quase que eu o meti lá dentro. O inimigo faz cristela. Mano. Eu tento mandar-lhe os jucs. Mandar-lhe a bola devagarinho. Ele não cola neles. Foda-se. O meu carro está em demência. Estou a sentir alta tensão. Está com ansiedade. Tenho que ter cuidado. Foda-se. É isso. É sem traço. Estou com boa receio de ir agora à frente. Como é que eles podem me dar alta juca aqui? Ai Jesus. Este é feito tão arriscado o que eu fiz. Foda-se. E vai outra vez para o meio mano. Também estás a gozar. Anda para a frente. Não tenho boost nem nada. Nada. É. Era o gay a levar a bola. Eu vou. Eu vou. Ai ai pessoal. Eu disse que tinha que ganhar. Tenho que ganhar porra. Foda-se. Tira por favor. Isso. Eu vou para trás. Calma. Que pressão agora Zés. Nem sei o que é que ia fazer. É que tipo aqui falhar agora... Falhar é morrer. Não. Mano. Filha da... Ia vim me dar um panado. Não. 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 A eu não digo Não falhei! Anda lá Jogo freY Daquele momento que eu preciso de jogar bem estou jouando mal para caraす Olha o gacho de gente que não vou levar ela para o.... Não 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 tira por favor tira por favor não! Nossa mano! Isto é muito tenso! Muita tensão para mim! Foda-se como é que eu toco aqui e eu vou não é para ali! E o prolongamento de 10 minutos. Eu vou. Eu vou e não venho. Foda-se até me enche os pés já. Até já estou com reações dos meus pés, não sei porquê. Até chutas logo. Vais? Vou? Vais? Mano, não consigo dar suco a estes ganchos mano. Previm tudo meu. Defendo, pelo amor de Deus. Não, não. Não. Não, não, não. Fica. Olha aí. Olha aí caralho. Não, não, não. Por favor. Tua, 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 tua. Deixa, 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 deixa. Golou. Chupa caralho. Nossa senhora. Não, este já é GG mesmo. GDWP, grande jogo. Nossa senhora. E depois, golo estúpido, basicamente. Andámos aqui a matar-nos em campo para depois um golo estúpido e ganhar efeito. Bem pessoal, hoje foi uma vitória, uma derrota, uma vitória. Nada mau. Cláudia, despeite aí. Pessoal, nossa mano, que jogo épico, a sério. Este jogo foi muito fixe mesmo. Fogo. Este jogo foi muito fixe mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se gostaram já sabem a minha coleção, fiquem bem. Até logo e fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma